Mandela, nobre ela, no ritual de liberdade, na minha imperatriz eu vou... É um feliz Natal, lindo ano que se inicia para todo mundo importar o samba E um grande beijo e também um ano maravilhoso para toda essa comunidade Tenham muita luz, muita alegria no nosso próximo Carnaval Que seja uma passagem de final de ano, início de ano e carnaval maravilhoso para todos nós E um abraço para que essa comunidade seja sempre muito feliz E obrigado por todo o carinho de me receber e agradeço a todos